E aí galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, né Vou levar a Leara Pediatra, minha gente Tá marcado pra 7h20 da manhã São 6h, 6h20, alguma coisa assim Me acordei antes, claro que eu tenho que organizar as coisas dela, né Ela tá dormindo ali no quarto com meu irmão O tempo tá um pouco nublado Tá ventando bastante E o tempo tá um pouco fechado Queria muito tá dormindo, queria muito tá dormindo O outro escovando dentro ali Mas eu tenho que levar a Leara pra Pediatra Olha a Leara, minha gente dormindo Quase já se acordando, né Então eu vou organizar logo as coisinhas dela Pra levar e mostrar aqui pra vocês O tempo tá um pouco nublado Tô um pouco gripada A Leara também tá um pouco dodói Mas a Pediatra vai lá ver, né E se for preciso passar alguma coisa pra lá tomar A Pediatra passa Então é isso, bora lá arrumar as coisinhas dela Eu vou levar o que eu sempre levo Que vocês sabem, né Que é a fralda Lence, fumada Uma fralda de boca Um lençolzinho Mas eu vou levar aquela manta ali, ó Que ela tá dita ali em cima E o trocador E por fora só a pasta dela do documento, né Já ajeitei a Learinha já Agora eu vou desligar aqui a câmera Que eu vou chamar a Uber Pra nós irmos Ó a pediulinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A Pediatra acordou, né Pediatra Não pode ver uma câmera Ela, galera Você vem no YouTube, meu amor Ih, meu amor Ainda esperando a nossa vez, né Pediatra Ih, tá esperando a sua vez, né Então ela tem dois meses e vinte e quatro dias É Ela vai examinar ela agora, né Pra ver o que ela tem e o que não tem O nudes Bom dia, moça Ela faz muito o peido, é normal É, é normal Ela não teve cólica ainda não Eu acho que não, né Normal, você tá com Se não teve ainda, não vai ter mais não Porque até os três meses, mais ou menos Essa lanchinha aqui vai desaparecendo com o tempo Mas quando ela fica com a raivinha Fica tão ativa, né É Mas ela vai desaparecendo com o tempo Não tô não se tratando muito, não Não clareando mais Tá Ela tem a mesma nas costas Eu acho que é um sinal Aqui na nuca Na nuca e aqui assim, ó É da nuca também É muito comum Não tá no pulmão dela não, né Que eu morro de medo Tá só no nariz Graças a Deus Só no nariz Mas você pode escutar o barulhinho do ronco do peito Aquele barulho no peito Ou nas costas que é do nariz entupido Que transmite, certo? Mas não quer dizer que é o catarro lá Que é alguma coisa assim não É o nariz A liguinha soltinha direitinho Tu vai trocar? Posso rasgar? Pode Naca de cocô Ninguém Estica a perna Estica, estica Sim Ninguém gosta Ninguém gosta Bom, minha gente Então esse foi o vídeo Eu vim aqui na casa da minha tia Que minha tia não tá, né? Só quem tá é a filha dela Liara tá ali dormindo Junto com ela Porque não dá pra ver que tá tudo escuro Ela ali E Liara dormindo Eita Ela aqui E Liara ali dormindo Então foi isso Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Filmei o que pude Filmar que eu tava morta de vergonha Mas consegui filmar uma coisa pra vocês verem Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber todas as notificações Um beijo enorme Me siga eu e Liara aqui no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Um beijo E até o próximo vídeo